Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Os gastos de brasileiros no exterior em março superaram US$ 1,5 bilhão. O resultado é 18% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. No primeiro trimestre, as despesas ficaram em cerca de US$ 4,5 bilhões, 50% acima dos gastos registrados de janeiro a março de 2016. E faltando quatro dias para o fim do prazo, 10 milhões de contribuintes ainda não entregaram a declaração do Imposto de Renda. O prazo termina nesta sexta-feira, 28 de abril. A expectativa é de que mais de 28 milhões de contribuintes entreguem o documento. No último balanço, divulgado agora há pouco, 18 milhões de pessoas já tinham enviado as informações. Quem perder o prazo está sujeito a multa mínima de R$ 165,00 e máxima de 20% do imposto devido. Todos os detalhes estão no site receita.fazenda.gov.br. E o presidente do governo espanhol está em visita oficial ao Brasil. Hoje, em São Paulo, ele participa de reuniões com empresários brasileiros. Nesta segunda-feira, Mariano Rajoy foi recebido pelo presidente Michel Temer. A Espanha é o segundo maior investidor no Brasil e o governo brasileiro quer ampliar essa relação comercial. Foi a primeira visita bilateral de um chefe de governo espanhol ao Brasil em nove anos. Mariano Rajoy foi recebido com honras de chefe de Estado pelo presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Os dois líderes tiveram reuniões de trabalho, inclusive com a participação de empresários. Brasil e Espanha são importantes parceiros de negócios. E um dos objetivos da visita é ampliar essas relações. Não preciso dizer que a Espanha é o importantíssimo investidor do Brasil. Investe muito em setores variados. Ainda há pouco tivemos reunião com os grandes empresários espanhóis do setor de telecomunicações, energia, tecnologia e finanças. Os dois países também assinaram acordos para intercâmbio de diplomatas e cooperação em várias áreas, como pesquisa e desenvolvimento em infraestrutura de transportes, no campo de recursos hídricos, o que inclui ações de revitalização da bacia do Rio São Francisco, além de projetos de energias renováveis e de convivência com a seca no semiárido. Michel Temer e Mariano Rajoy falaram ainda sobre as negociações do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O chefe do governo espanhol disse que fará de tudo para que ele se torne realidade o quanto antes. Já o presidente Temer afirmou que, com o acordo, as possibilidades entre os dois países se tornam ainda mais promissoras. Michel Temer também falou sobre as reformas que estão sendo implementadas no Brasil e disse que vê semelhanças com o que ocorreu no país europeu. O presidente Rajoy teve a oportunidade de me dizer e de dizer a todos das dificuldades naturais que ele enfrentou, de naturais observações, muitas vezes objeções e muitas vezes até protestos que se verificaram, mas que fizeram a Espanha renascer com uma força extraordinária, não só na sua economia, mas evidentemente no combate ao desemprego. A Espanha é atualmente o segundo maior investidor estrangeiro no Brasil. Foram cerca de 64 bilhões de dólares em 2016. O comércio entre Brasil e Espanha somou mais de 5 bilhões de dólares no ano passado. Mariano Rajoy disse que o potencial para as relações bilaterais é imenso. Felicitou o governo brasileiro pelas reformas que estão sendo promovidas e disse que a sustentabilidade das contas públicas é chave para o progresso. E a Espanha é um forte parceiro de negócios para o Brasil. Só no ano passado, as trocas comerciais entre os dois países renderam mais de 5 bilhões de dólares. Um debate entre empresários de dois países com características comuns. Assim como o Brasil atravessa hoje uma crise econômica, no início da década a Espanha passou pelo mesmo problema e conseguiu superá-lo. A Espanha sofreu muito com a crise, a partir de 2009, com desemprego, com desesperança. A Espanha tem uma experiência de crise e também de retomada que pode ser muito útil ao Brasil. E para sair da crise, além de reformas e mudanças, o Brasil precisa de investimentos. E nisso os espanhóis podem nos ajudar. Apenas nos três primeiros meses deste ano, o investimento espanhol no Brasil foi de quase 820 milhões de dólares. O valor veio principalmente da compra de produtos minerais e vegetais com grande força da soja. O Brasil, por sua vez, importou 639 milhões de dólares da Espanha, com destaque para produtos petroquímicos. E o país ibérico tem interesse em investir em outros setores da economia brasileira. Há uma gama muito grande de oportunidades. Acho que a principal tem que ver com a infraestrutura. Os investimentos que o país precisa para o desenvolvimento da atividade econômica são muito grandes. Mas também o país tem um consumo interno, um mercado interno, que é muito relevante. 200 milhões de pessoas é um mercado muito grande, o mais grande da América Latina. E depois os serviços, mas também rumos como mineração, gás, petróleo, há muita coisa neste país para desenvolver. Na opinião dos participantes do encontro, a chegada desses recursos pode se dar de uma forma mais tranquila atualmente. Tudo por conta do trabalho e esforços feitos pelo governo brasileiro para fortalecer a gestão, facilitar o ambiente de negócios e aumentar a segurança jurídica para quem quer investir no Brasil. Nos últimos anos, as empresas espanholas fizeram grandes investimentos. Mais de 214 mil empregos direitos e mais de 200 mil indireitos são dados muito importantes. O Brasil é um país com segurança jurídica. As empresas podem fazer investimentos com o conhecimento real do que vai acontecer nos próximos anos. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações Gilberto Kassab falou aos participantes do fórum sobre as parcerias de Brasil e Espanha nessas áreas, como a construção de um cabo submarino de fibra ótica e os convênios entre as agências de financiamento de pesquisas dos dois países. Gilberto Kassab também destacou as experiências vividas pela Espanha para superar a recente crise econômica, algo que, na opinião dele, pode servir de exemplo para o Brasil. A solução para a crise da economia espanhola foi muito próxima daquela que está sendo aqui no Brasil hoje implantada. Muita austeridade, muito rigor nas reformas para que os investidores tenham confiança no país. E nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você pode acompanhar também pelas nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você e um bom almoço. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Abertura Abertura